Oi, tudo bem com vocês, meus queridos amigos? Como vão todos? Eu vou muito bem e hoje todo mundo já sabe que é o top 5 favoritos do mês de junho de 2016. O mês de junho foi bacana pra mim e pra vocês. Como foi o mês? Pra mim foi bacana, foi legal, né? E eu vou mostrar pra vocês aí 5 perfumes que eu gostei muito de usar esse mês, só que também vou fazer umas menções honrosas porque eu tenho muitos perfumes e é muito difícil de escolher, então eu acabo usando vários e... você vai... não sabe como que é, sabe como funciona. Eu vou começar aqui pra vocês com 4 menções honrosas. Vocês que estão chegando novos no canal aí, não se espanta não, eu sou maluco assim desse jeito mesmo. Vou falar pra vocês os 4 perfumes que foram os perfumes aí que eu considero menções honrosas. Infelizmente não entrou para o top 5, mas eu vou mostrar pra vocês quais foram eles aí. Um deles foi o Python & Flowers da Mahogany, que já tem resenha dele no canal, é um perfume que tem rosas, patchouli e ambas. Esse perfume aqui foi inspirado no Midnight Poison da Dior, então tá aqui. Um perfume que eu gosto muito, tem fixação muito boa, projeção boa. Um outro perfume que eu gostei de sair nas noites, né, gostei de ir pra igreja e tal e tudo mais, que é uma outra menção honrosa, é o Harmonicode Ultimate, conhecido também como a versão melhorada do Harmonicode tradicional. Tá aqui um perfume super sofisticado, muito bom. Esse mês que fez muito, muito frio de junho, né, fez muito frio mesmo, não tem ideia como fez frio aqui. Um lugar que geralmente o clima mais baixo que fazia aqui antes era 17 graus e esse mês chegou a fazer 12 graus. Então também foi ótimo pra poder usar o Man in Black, o Bulgari Man in Black também, que vai ter resenha dele no canal, tá. Lembrando que já tem resenha dele do Harmonicode Ultimate no canal e um outro que eu considero uma menção honrosa e que entrará aí para, né, as menções honrosas de junho de 2016, é o Spice Bomb da Victor & Rolfe, que também vai ter resenha dele, não se preocupa, que é um perfume também super bacana. Regado na canela, em especiarias, açafrão, páprica e tudo mais, também tá vindo resenha. Então, gente, esses aí, esses quatro aí são perfumes que eu considero menções honrosas. Eu vou começar pra vocês com, mostrando o Dequente, que eu já tinha prometido há mais de um ano, mostrar sempre um Dequente favorito. Um Dequente favorito que eu mais usei foi esse daqui, olha só como eu já sequei mais, ele veio bem aqui, que é o, não sei se vai dar pra focalizar, que é o Angel da Thierry Mugler. Esse Dequente aqui, pras pessoas que me perguntarem, eu adquiri no site www.perfumeshopping.com.br. Vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. E quem quiser comprar, eu vou deixar um cupom desconto que é de ONPS e dá direito a brinde, entendeu? Dá direito a brinde. Tem vários descontos e coisas mais aí que você vai conforme o tempo conhecendo. Gente, isso aqui é o Angel EDP tradicional. Depois de fazer tantos testes, eu cheguei à noção de que realmente eu vou querer um Angel EDP pra mim. Vai chegar, já até comprei depois desse Dequente aqui e vocês ouvirão falar muito mais sobre ele. Tá bom? Bora pra próxima. Um perfume que eu adquiri com a Alexandra Antolini esse mês, que eu gostei muito, é um perfume que é de verão, um perfume tropical, mas eu fiquei tão viciado nesse perfume, tão viciado mesmo, que mesmo no frio, que não é uma estação tão própria aí, né? Um clima tão próprio, né? Mesmo no inverno, que é a estação. Eu continuei usando ele. Foi o Maui Fantasy. Eu vou deixar também o link da Alexandra Antolini na descrição do vídeo. E galera, esse perfume aqui é muito, muito bom. É um cheiro de coco misturado com maracujá. Quem gosta de maracujá, quem gosta de coco, vai gostar desse perfume aqui. Ele tem uma certa vibe aí de perfume que me lembra, não é exatamente igual, mas me lembra um pouco dos CK One Summer da Calvin Klein, que são perfumes unissex. E esse perfume que tem uma vibe desse tipo, homem e mulher, pode usar esse perfume de boa. O cheiro de maracujá é muito legal, vai ter resenha em breve desse perfume. Um outro perfume que é feminino, que eu gostei muito de usar e que homem pode usar de boa também. É esse aqui, é o Mugler Show, que é um perfume que tem apenas basicamente três notas, que é bergamota na saída, no meio a magnólia e no fundo a almisca. Então essa magnólia com esse almisca dá um ar de coisa... você que gosta de cheiro de perfumes que tem cheiro de limpeza, de banho tomado, coisas do tipo, esse perfume tem esse cheiro, fixa muito bem. Eu até borrifei ele aqui. Gente, é muito bom. É um floral branco, mas não é aquele floral branco feminino, né? Aquela coisa super feminina que você passa e o povo sente assim, ah, que perfume feminino. Não. Isso aqui tem cheiro de limpeza. É um perfume muito confortável. Dá pra usar em várias ocasiões e tudo mais. Então o Mugler Show. Isso aqui é um perfume de outlet. Eu comprei ele bem mais barato. Eu adquiri com a Simone Sanches. Eu vou deixar também o link da Simone Sanches. O povo tá perguntando, por que você deixa link e fala isso? Porque o povo me pergunta, se eu mostrar o perfume e não falar com quem eu adquiri, o povo que assiste fica nos comentários e pergunta, com quem você comprou esse perfume? Com quem você comprou? E eu não tenho condição de ficar respondendo aí mil comentários da mesma coisa. Então eu já falo logo no vídeo pro povo não precisar nem perguntar. Então esse perfume aqui eu adquiri com a Simone por menos de R$200, gente. Pensa num Thierry Mugler, um perfume raro, difícil de encontrar. Você encontra assim. Ele vem sem tampa. Por isso que ele vem super barato. A Simone vende perfumes importados sem caixas ou sem tampa, coisas do tipo assim. Então vem perfumes super baratos. Também vou colocar o link da Simone na descrição. Vendedor honesto. Um outro perfume que eu usei bastante esse mês e que eu gostei por demais, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei com pena de usar, foi o Napoleon da Royals Parfum. Esse perfume aqui ele custa R$90, gente. E ele é a cópia do Aventus Creed. Eu usei esse perfume aqui de noite. Eu usei assim, cara. Ele é muito, gente, é muito requintado, muito refinado. Eu tava com pena de usar, sabe por quê? Porque ele faz essas cópias do Aventus e acaba rápido. Então eu tenho medo de usar o meu todo e acabar tudo e não ter pra comprar. Ou seja, esse Napoleon da Royals Parfum até hoje foi o melhor contratipo, a melhor imitação do Aventus, da Creed, que eu já encontrei. Vou deixar também um link do Royals Parfum aqui abaixo. Também tem um cupom de desconto. Esse aqui dá 5% de desconto, que é Johnny Royals. Vou deixar também abaixo. Quem quiser ir lá conferir. Essa marca aqui é a marca de contratipos que eu mais tenho gostado no momento. Eles custam em torno de R$40 a R$90. Eu acho o preço maravilhoso e fora que a qualidade dessas fragrâncias são ótimas. Então tá aqui um outro perfume que eu adquiri esse mês que eu tô apaixonado. É um perfume super, super masculino. É um perfume que tem muitos homens que não gostam dele, mas é incrível como as mulheres. Até hoje, claro que existe mulheres que não gostam dele. É claro que existe. Mas até hoje eu não conheci nenhuma mulher que não gosta do Fahrenheit da Dior. Gente, é incrível como as mulheres amam o cheiro desse perfume. É incrível. É incrível. E, cara, graças a Deus eu sou um dos homens aí que gostam desse perfume. Tá vindo resenha dele aqui, tá? Vai ter resenha pra vocês também do Napoleon. Vai ter resenha pra vocês também do Mugler Show. Não se preocupa. Esse perfume aqui, cara, o Fahrenheit, eu estou apaixonado. Eu não vou falar muita coisa dele não. Eu gosto desse cheiro verde que tem nele. E tem esse cheirinho também aí de couro que dá algo que remete a combustível aqui dentro. A carro, coisa do tipo. E um fundo floral. É um perfume super masculino e as mulheres amam. Ele foge dessa modinha de perfume masculino docinho que tem ultimamente. Então tá aqui. Em breve resenha dele. Ah, antes que me perguntem, eu adquiri esse perfume com a Dani Galego que todo mundo já ouviu falar várias vezes. A Dani vem de perfumes assim masculinos por metade do preço aí dessas lojas. Vou deixar o link da Dani Galego na descrição do vídeo. Pode adicionar, vendedor honesto. E por último, um perfume que eu quase tive um treco, que eu ia desapegar dele. Aí eu descobri que ele era uma raridade, que é um perfume que tem uma baunilha natural. É considerada a baunilha mais perfeita que já existiu na face da terra por um preço justo, que é o Ode Mission. Graças a Deus o meu frasco é de 250 ml. Não posso falar com quem eu comprei esse perfume porque o vendedor parou de vender. Então, gente, não tenho. Não tenho como indicar vendedor para vocês comprarem esse perfume. Não sei onde consegue. Gente, uma baunilha maravilhosa, natural, boa, gostosa. E esse aqui, o que eu acho engraçado é que ele é uma colônia. É um Ode Colônia e ele fixa umas 10 horas a 12 horas na minha pele. É incrível, entendeu? Como uma colônia pode fixar tanto. E é um perfume baunilha. Quem gosta de fato de baunilha? Gente, eu falo baunilha. Então, quem fala que não gosta perfume, não gosta de baunilha, não. Então, se você não gosta de baunilha, tem a distância dele. Esse daí foi um perfume que eu gostei bastante. Eu não gostei muito de cara dele porque eu testei ele no calor, enjoei. Então, agora nesse friozinho deu uma chance para ele e ele ficou maravilhoso. Bom, gente, esses aí foram os 5 perfumes que eu usei bastante, que eu gostei de usar nesse mês de junho de 2016. Fora as menções honrosas. Então, quem quiser comprar algum deles, adquirir, está aí o link dos vendedores. Também quem não quiser comprar, não precisa. Eu não estou recebendo jabá por isso. Ninguém está me pagando dinheiro. Eu indico mesmo que vocês me perguntam. Então, galera, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Fala aí para mim quais foram os perfumes que vocês mais usaram nesse mês de junho. Você que gostou do vídeo, clica em gostei. Você que quer compartilhar, compartilha. Você que não é inscrito, inscreva-se, é de graça. E você que está sempre comigo, muito obrigado por me aturar sempre. Então, um forte abraço a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!